Música Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora, mas alguém não rola Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa feita escante um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas ainda assim passando A gente só queria amar o mar E hoje eu tenho certeza A nossa história não perde agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o céu Eu sou o céu e o céu e o fim O meu amor A imensidade Oh, 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 o céu e o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a estrela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a estrela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh É no balanço do busão, no xingado da santona Um, sete, dois, dois, nove A música é bem A música é bem A música é de casamento É Nada, Nicole O que custa O que custa está aí Ela não quer casar com você não Você é pobre Canta aquela aí Ele Ele